Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, respondeu a questionamentos sobre censura nos meios culturais. Confira. Nós precisamos, no que diz respeito às exposições, estabelecer o princípio da classificação indicativa, da classificação etária, como já acontece no cinema, na TV e em outras áreas. Se nós fizermos isso, eu acho que boa parte dessas controvérsias, elas deixarão de existir. A nossa Constituição é muito clara quando ela estabelece que não há censura no nosso país e, portanto, não pode haver. Eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar quando encontram um conteúdo que as desagrada, mas jamais o direito de impedir que aquilo seja apresentado ou que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Mas, tendo a classificação indicativa, apontando claramente, as pessoas vão poder fazer uma escolha consciente sobre aquilo que desejam ver ou não e os pais poderão também fazer uma escolha consciente em relação ao que os seus filhos terão acesso. Penso que será um avanço muito grande no caminho da defesa e da garantia da liberdade de expressão. Música